Fala galerinha, beleza? Oi galera! Não olhe para cima! Esse é o novo filme da Netflix que vem dando o que falar. O filme conta a história de dois astrônomos que descobrem um cometa que está indo em direção à Terra. Porém, ninguém leva eles a sério quando tentam avisar a humanidade. É, e olha só, ainda bem que essa história de cometa é só na ficção, não é mesmo? Ou será que não? O que nós faríamos se isso acontecesse de verdade? Será que nós temos tecnologia o suficiente para proteger o nosso planeta? É bem isso, né Davi? E as pessoas, será que elas confiam totalmente na ciência? Ou esse filme de ficção não tenha nada? E isso e muito mais vocês vão descobrir agora... Aqui na Terra do Contrário! Não olhe para cima! Só o título desse filme já dá muita vontade de a gente olhar para cima. Mas do que será que se trata esse filme? Será que é uma ficção como outra dos cinemas? Ou é uma forma de protesto que vem acontecendo com a ciência? Alerta de spoiler! Interrompemos essa programação para informar que este vídeo pode conter spoilers. Então, caso você não tenha visto o filme, recomendo que não assista esse vídeo, pois ele pode estragar a sua experiência ao assistir o filme pela primeira vez. E nesse caso, eu recomendo que você olhe para cima. O filme começa com a doutoranda de astronomia, Kate Dibiaski, que está observando algumas supernovas e nota um ponto de luz brilhante, que chama muito a sua atenção. É bem isso, né? E, para sua surpresa, se tratava de um cometa muito grande, que estava vindo em rota de colisão com o planeta Terra. E, olha, a partir daí, começa a luta dessa cientista para avisar toda a humanidade deste evento catastrófico. E, para essa missão, Kate conta com a ajuda de seu professor, Randall Mindy, que descobriu a velocidade e onde cairia esse cometa. Isso aí. E, segundo esses astrônomos da ficção, a força do impacto desse cometa com o planeta Terra seria o equivalente de um bilhão de bombas atômicas. Ou, em outras palavras, não sobraria muita gente para contar a história, né? Tá, mas isso faz a gente se perguntar. Será que se isso acontecesse fora da ficção dos cinemas, a gente teria motivos para entrar em pânico? Então, as chances de um cometa igual esse aí do filme atingir a Terra e causar a nossa extinção, ela é muito remota. E, olha, de acordo com a astrônoma Amy Menzer, que também prestou assessoria para o filme, segundo ela, esse tipo de evento só acontece a cada 100 milhões de anos. Mas e se por um acaso apareça um cometa desses vindo em nossa direção? Será que a gente tem tecnologia o suficiente para proteger o nosso planeta? E acreditem, já existe um gabinete de proteção planetária. E, ao contrário do que muitos filmes retratam que é melhor explodir o cometa, a NASA acredita que é mais fácil desviar ele? Bem, pode parecer ficção, mas a NASA já lançou um foguete para uma missão nomeada DART, que é uma sigla para Dolby Asteroid Redirection Test. Não sei se é assim que fala, mas eu já falei. Bem isso, né, pai? E como já diz o próprio nome, é uma missão para desviar um pequeno asteroide. Esse pequeno asteroide chamado de Morphos é uma espécie de lua de um asteroide maior, chamado de DIMUS. Exatamente. E essa missão da NASA pretende dar um leve empurrãozinho nesse asteroide menor, que orbita a DIMUS em uma órbita de 11 horas e 55 minutos. E se tudo ocorrer como planejado, ele vai passar a orbitar 11 horas e 45 minutos. Ou seja, vai diminuir aí um pouco a sua órbita. E fazendo isso, a NASA terá dados para estudar formas de defesa planetária, através da tecnologia, desviando objetos que estejam na rota de colisão com a Terra. Muitas coisas que nós vemos aí no filme não são apenas ficção, elas realmente acontecem. O trabalho da Kate D. Biaske, por exemplo, observar um objeto celeste que esteja alguns meses de distância, isso já acontece? Exatamente. O próprio cometa Newise que inspirou o cometa do filme. Ele foi descoberto em março de 2021. E nesse ponto do filme retrata muito bem a realidade. Mas enquanto a parte que eles estão tentando avisar o resto do mundo sobre o cometa, será que seremos igual à ficção? É, pois então. No filme, o assunto cometa que vai destruir com o planeta Terra em 6 meses e 14 dias não teve muita audiência, não. As pessoas ali preferiram dar as suas atenções para escândalos políticos e crises românticas dos famosos. Mas será que isso só acontece na ficção? Faça um teste. Pergunte para algumas pessoas se elas sabem te dizer quais foram os avanços mais importantes que a ciência teve em 2021 e se elas sabem te dizer quais foram as crises amorosas entre os famosos. Acredito que muitos vão ficar surpresos que até isso o filme mostra a realidade. Então, antes que um milionário famoso apareça com uma brilhante ideia de explorarmos as riquezas que possam existir em um cometa, com um belo discurso como vemos aí no filme, vamos dar crédito à ciência e tudo o que ela já nos deu. Bem isso, né, pai? Pois o filme mostra o que pode acontecer se nós não confiarmos na ciência. E no filme podemos ver o diretor de uma empresa de celulares, a BESH, que propõe quebrar o cometa em fragmentos. E claro, tudo isso só para ganhar dinheiro. É, e olha só, hein? E claro que não deu muito certo esse plano aí para a tristeza de todo mundo. E com isso, esse diretor resolve fugir do planeta em uma espécie de nave que, olha, se a gente parar para analisar, não é tão ficção assim. Bem, o filme Não Olhe Para Cima mostra a consequência de menosprezar a ciência. É bem isso, né, Davi? E olha, e segundo o diretor e roteirista do filme, que é o Adam McKen, ele diz que as ameaças sobre um cometa vindo em direção à Terra é mais aí uma metáfora para falar sobre um tema que realmente está dando problema aí ao mundo, que é a crise climática. Bem isso, né, pai? E esse é um filme para dar boas risadas e fazer a gente pensar mais um pouco como anda a nossa relação com a ciência. Exatamente, e olha, e se você gosta aí desse tipo de vídeo que fala sobre a ciência presente nos filmes, a gente vai deixar aqui do ladinho alguns vídeos aí para vocês escolherem, beleza? E a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário! Até mais, galerinha! Até o próximo vídeo! Tchau, galera! E aí, Davi, vai assistir qual agora? Eu vou assistir o de cima. Beleza, eu vou ver o de baixo. E vocês, é só escolher e se divertir. Tchau, tchau! Tchau!